Fala galera, beleza? Aqui é o Pedrinho Henrique da Screwstack e pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês um corte da nossa CNC e é o corte de um projeto que a gente tá pensando em fazer há um bom tempo e a gente só tava esperando terminar a CNC pra fazer. E como vocês viram nos vídeos passados a gente conseguiu terminar a CNC. A gente só não montou o porta-cabos ainda, mas a gente já decidiu cortar de uma vez. E aí vocês vão ver qual é o projeto no fim do vídeo. E eu espero vocês no fim do vídeo enquanto vocês assistem o corte da CNC. Agora eu vou deixar vocês com ela. Tchau. 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 Resultado final. Ainda montada na máquina. Aqui ó pessoal como saiu. Os tabs aqui dá pra ver que ele vem todo cortado e aqui fica um tab pra peça não se soltar. E olhem a perfeição aqui como ela vem de um jeito e ela continua na mesma espessura até o final. E o círculo que ela fez. A troca de direção. Olha a perfeição daqui. Essa linha. E vocês viram que a gente desceu numa passada bem forte com ela. Uma velocidade boa. E não perdemos um passo. E olha o desenho aqui. O furo. Vocês viram que ela faz rapidinho esse furo? É bonitinho de ver. Esse aqui é um projeto que a gente cortou na nossa CNC. Ficou bacana né pessoal. E depois de mostrar o resultado do corte pra vocês. A gente vai mostrar agora como ficou montado e já servindo ao seu propósito. Que é o suporte de um notebook no nosso novo escritório. E eu vou deixar vocês com essas imagens. Mas eu vou ficando por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo galera. Valeu e um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.